Nós vamos conversar com a Cláudia Costa. Como se proteger do que vem por aí? Alô, Cláudia, onde você está agora? Estou em Pelotas, em Grande do Sul. Muito bem. Você está numa área mais afastada, está próximo da área verde, nas montanhas, é isso? Estamos aqui localizados no nono distrito de Pelotas, que se chama Monte Bonito. É zona de pedreiras, é natureza, e a gente foi direcionado a vir para cá, sair da cidade e vir para cá para ter um contato mais de perto com os seres encantados, que nem eu digo. Legal. Cláudia, para o pessoal que é novo aqui nesse canal, está chegando agora, o que você faz da vida atualmente, os trabalhos anteriores? Bom, então, falar de nós é complicado, mas, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Costa, e eu me intitulo, no momento, uma bruxa natural. O que é isso? Para mim, estou sendo uma bruxa natural. Nasci assim, dessa maneira, com três anos despertei, minha consciência sabia quem eu era, o nome estelar. Com seis anos começou a mediunidade estourar, e eu virei uma projetora, como dizem, nata, nasce assim. Então, dos seis anos até os dias de hoje, eu ainda estou fazendo a comunicação entre dimensões, através da viagem astral, em resgate, em reuniões, para ver o futuro próximo do planeta, o que podemos ajudar, os mentores, como os mentores vão descer, como comunicar, como se direcionar. Então, esse aprendizado, essa faculdade no astral, para mim, acabou com... no ano de 2020. Eu me formei na faculdade do astral. Não é mérito meu, só meu, é mérito... É uma história de vida, né? Então, o que eu sou agora? Eu sou uma taróloga, eu sou paculista, eu pratico magia dos deuses, magia angelical, magia natural, sem trabalhar para o mal, nada para o mal. Porque eu fiz uma escolha, eu escolhi um lado. E nessa live de hoje, eu vivenciei uma situação no astral, que eu não gostaria de falar, mas, devido a uma pressão muito grande dos meus mentores, eu vou ter que falar. eu costumo ser uma pessoa bem animada, bem divertida, bem expansiva, mas, hoje, eu acho que não convém. Eu sou também uma bruxa, ou médium, ou o que se intitula, como dizem os meus mentores espirituais, eu sou uma nave ambulante, porque eles entram e saem. eu abrigo muitas vidas, eu trabalho assim. Então, nesse momento, eu sempre tive uma conversa com os meus mentores, eu não gostaria de dar notícias catastróficas, que causassem pânico, tristeza, e baixassem a vibração de alguém. Jamais, nem no oráculo, nem em qualquer outro meio que vocês me usarem para comunicar, eu não gostaria de ser a portadora de notícias ruins. Bem, diante disso, seguiu uma negociação, e essa negociação foi blindada e selada pelo povo astral, comigo e os meus mentores, e não houve nenhum tipo de alarde, apesar de várias mídias alardarem várias coisas, sem eu duvidar e sem eu saber também, porque eu não assisto nada, eu eu fui levada para o astral essa semana e eu vi uma situação que me alarmou muito, me chocou muito lá. eu identifico para mim no astral, quando eu estou totalmente racional, totalmente lúcida, eu identifico que eu tenho liberdade para usar a minha linguagem que eu uso na Terra lá. Então, eu vou explicar, eu posso usar gírias, eu posso ser mais agressiva, mais indelicada, não que eu seja sempre assim, mas a maioria das vezes eu sou. Então, eu posso ter a liberdade de usar a minha linguagem aqui da Terra em si. Então, o que acontece no ano de 2020? os mentores vieram com muita força em cima de mim através de uma situação física onde eu estava desprotegida espiritualmente, eu fiquei muito doente, muito doente, mentalmente. Isso me abalou e eu achei que tinha sido abandonada pelos mentores até que eu cobrei e eu consegui sair do lugar onde eu estava, me fazendo muito mal. Fui morar sozinha. No dia que eu entrei nesta casa, uma grande nave ficou em cima da casa, jogava flechas. Minha Kundalini, minha mediunidade estourou de uma maneira tão forte que eu não aguentava chegar perto de pessoas porque eu sentia o chakra cardíaco básico, o larínge, eu sentia todas as emoções, tudo, eu fiquei hipersensível. Não me isolei, pelo contrário, eu tentei ajudar o máximo que eu podia com aquela nova virtude dada pelos amigos estelares que começaram a falar, começaram a chegar e se comunicar através de, como dizem eles, transmissão via rádio, é assim que eles chamam. então chegou vários, sem eu saber da história, sem eu conhecer profundamente, chegaram vários e contaram suas histórias, chegaram no meu corpo físico, esse povo todo estelar, contando, falando, a bruxa morgana também. Todos que antes falavam só por vozes, eles começaram a chegar e se manifestar, inclusive, sirianos, que são um povo muito bonito, aquático, eu sinto no meu corpo, o corpo deles, é muito bonito isso. Bom, então, a partir desse princípio, desse acordo firmado, vi nada, a não ser o atual presidente que estava antes encarcerado, agora está como presidente, ele chegou no astral, eu nem morava onde eu estou agora, eu estava aqui no pé de uma montanha, eu morava na cidade, ele veio aqui, eu vim aqui com ele no astral, e ele apertou a minha mão e disse, serei presidente, e eu olhei para ele e disse, o que eu tenho que ver com isso? Eu nem voto, por que que não? Eu anulo, isso é uma coisa minha, não indico ninguém a fazer, estou dizendo de mim. Então, após esse período, essa semana minha acontece, com urgência, uma convocação até o astral e um voo. Eu sou acordada às quatro e meia da manhã, permaneci acordada até às cinco por orientação dos mentores da manhã, me deitei novamente e entrei no campo de guerra. Desculpe falar, mas era um conflito armado muito grande. Entrei neste lugar, parecia um lugar que eu já conheço antes, então é aqui no Brasil. Este lugar por mim é conhecido aqui no Brasil. Então, não posso dar a localização, só sei que vi forças armadas entrando por todos os lados com armas tecnológicas, armamento que não era daqui, era algum investimento de fora muito pesado. Eu vi isso. E esses armamentos tinham uma tecnologia que podiam implodir, fazer tombar outros artefatos de guerra como caminhões e etc., tanques guerra também, só um tiro com aquele artefato. Então, esta invasão estava ocorrendo. nesse momento, eu enxerguei o meu mentor do lado e disse, eu não quero estar aqui. E ele disse, tu viestes para ver. E eu disse, não quero estar aqui. Preciso sair daqui, não quero ver coisas de derrota, lembra? E ele disse, não, tu precisa. E eu nunca tinha visto o meu mentor segurar no meu braço. Ele nunca me tocou. ele segurou forte no meu braço. Ele olhou para mim e disse, veja, nesse momento, pessoas não eram de maneira alguma atacadas por esse armamento, a não ser que questionassem a invasão. Todos foram colocados para dentro de suas casas e lacradas. só podiam sair com ordem daquele povo que invadiu. A partir deste momento, pessoas começaram a passar fome e preocupação por dentro das casas, sem saber se os parentes estavam bem. E a orientação do mentor foi a seguinte, não abram as portas quando a pessoa entrar, vocês abrigarem e ela disser, vou buscar alguém de fora também, porque é meu parente ou alguém, você diga, se você sair, você não vai entrar mais. Não deem abrigo. Esta é a orientação do mentor. Porque o alimento será escasso dentro desses lugares, vai ser muito de repente isso. Quando será, não sei. Aí, nisso, enxergo um mar de sangue. Neste mar de sangue, o meu mentor disse, tudo o que vier do mar estará contaminado. Só haverá uma raça, um tipo de animal que vocês poderão comer. Depois disso, vi este animal saindo de dentro da água, do sangue, do mar. e se branqueando. A cabeça era vermelha, o corpo era todo branco. Um animal, uma vaca. Ela saiu, imediatamente chegou duas pessoas e me entregaram um bebê nas mãos de aproximadamente um ano. Ele estava vivo, mas os olhos não tinham cor, estavam pálidos. E os pais insistiam que essa pequenina deveria estar viva. Eu disse não, eu coloquei o dedo na cabeça dela e tirei um verme enorme e esse verme saiu cheio de lã, lã branca. E o meu mentor me disse, é um verme da ovelha, não deem para seus filhos, não comam. Isso deixará vocês zumbis. não comam nada que venha do mar. Nisso eu disse, eu não quero ver mais nada. E ele disse, acalma, vou te mostrar o que vem adiante. E me levou para o mar. Não era mais de sangue, era mar claro, azul royal. De dentro desse mar surgiu cidades de ouro e prata e pedras preciosas arqueologicamente muito diferentes, como se fosse Atlântida ressurgindo novamente. Eu olhei para aquilo e disse, não quero morar aí. O meu mentor disse, por quê? Eu disse, não quero morar aí. Não quero, não quero morar aí. Ele disse, por quê? Porque vai demorar muito. e ele disse assim, não vai demorar, vai ser muito rápido. Você vai ver, vamos surgir de repente do mar, vamos aparecer, cidades vão se levantar do mar. Quando as rachaduras começarem, as cidades já brotarão. isso é uma promessa do povo que Atlântida voltaria. Agora, todos que estão ouvindo essa live e pensam, esta mulher é louca, essa mulher tem algum problema, vou dizer a vocês, o título dessa live para mim é vitória ou derrota. O que vocês querem para vocês falando humanamente agora, sem interferência dos meus mentores aqui, o que vocês querem para vocês? Vitória ou derrota? Tudo, tudo, já foi falado, tudo, 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 como vai ser, como vai deixar de ser, há tantas pessoas que duvidam de tudo, tudo, dos médiuns, de cartas, de tudo, isso não, isso procede, vocês devem ser atentos, não devem ser gado, não devem ser imbecis, questionem tudo, tudo, tudo que vocês verem, questionem o que escutarem, a Morgana, a mim, questionem, procurem, achem as falhas, mas vou dizer uma coisa a vocês, tenho 49 anos de idade, até hoje, desde os meus seis anos, três mentores me apareceram e disseram e nunca mais me largaram e tudo que falaram não mentiram, todos os erros que cometi em minha vida foram porque eu deixei de ouvir os meus mentores, quando eu finalmente disse basta, cansei de errar, 30 anos eu tinha cansei de errar e eu falei a partir de hoje vou ouvir tudo que vocês me falarem e vou fazer e foi assim até os dias de hoje está sendo assim vocês não pensem que eu gosto de fazer lives me expor dizer que sou uma bruxa dizer que isso aquilo eu não quero idolatria eu não quero devoção eu não quero emoção nenhuma parte para o meu lado eu só quero fazer o meu trabalho mas eu não gosto de alardear derrotas e eu hoje aqui estou pedindo escolha um lado vitória ou derrota porque não há mais tempo não estamos de falar sobre a infelicidade e sim tudo aquilo que já conquistamos Gaia já acendeu Gaia já se transformou vocês estão vendo só a sujeira no vento Gaia o planeta já se reconstruiu a sujeira está no vento na terra não tem mais está florescendo está se limpando está vibrando no amor se vocês observassem os animais bem de perto vocês veriam o quanto essa vibração mudou agora vitória como se obtém a vitória sobre tudo que vai vir sobre tudo que foi falado sobre tudo que vocês acham que nunca vai acontecer e que eu também acho que não vai ou vocês pensam que eu acredito eu não acredito eu só acredito vendo e isso é uma parte muito boa porque o povo estelar me disse vivam o dia de cada vez como se fosse o último não espere o futuro acontecer faça tudo que tem para fazer aquele dia não deixe para amanhã no que o amanhã não existe o amanhã não existe e cronos não é amigo de vocês o tempo não é amigo de vocês cronos não é amigo de vocês não existe ele é um deus terreno que ele acha que manda por enquanto aqui mas também já está com os dias contados hoje com essa live eu não gostaria de estar aqui mas preciso falar de vitórias vitórias para vencer tudo que virá não são grandes vitórias são vitórias pequenas e diárias uma casa bem limpa uma palavra de apoio ao marido ao filho à sogra que você odeia uma palavra de amor e carinho e paciência para uma pessoa que está enferma ou muito velhinha dê atenção nesse ritmo você vai ascensionar vibrar e nem vai notar o que está acontecendo fora da sua egrégora de vibração não vai enxergar mais nada já vai entrar na quinta dimensão e vai ficar totalmente protegida de qualquer alimento de qualquer coisa que vier para danificar vibre no positivo todo mundo fala isso é uma palavra clichê como vou vibrar no positivo se sinto dor como vou vibrar no positivo se não tenho dinheiro como vou vibrar no positivo se amo uma pessoa e ela não me ama como vou vibrar no positivo se minha mãe me odeia eu odeio ela então eu digo a vocês não há mais tempo chega de mimimi ou faz ou não faz chega de mimimi se não quer ascensionar não atrapalhe quem quer e se você quer ascensionar não insista em quem não quer não há mais tempo há só meios de se proteger para o que vire através da vibração não é uma magia não é um feitiço que vai aumentar isso e vai livrar vocês disso é a mente e o coração unido que vai tirar vocês dessa nenhum mentor vai descer aqui e botar um escudo na minha frente e vai dizer você não vai passar fome porque eu não vou deixar eu tenho que ouvir e me precaver para tentar não passar por isso se ele avisou eu acato ordens disciplina tenho disciplina na vida de vocês tenho organização tenho verdade dou a quem doer é hora de expor as verdades é hora de expor a sua verdade para fora antes que você fique junto com quem não presta mais aqui não guarde nada dentro de você viva um dia de cada vez mais com amor com educação com disciplina com ética só isso é só isso o segredo da vitória é só este e o que é a vitória para vocês é chegar no momento do renascimento de Atlântida eu não gostaria de estar nesta época aqui já devia ter partido já muito tempo para mim é um fardo hoje menos porque os meus amigos estelares estão diariamente comigo saindo de portais e entrando e dando sinalização diariamente agora como vamos entender o que médiums falam o que tem tantos médiums falando tanta coisa divergente por quê porque um fala uma coisa outro fala outro e até eles mesmos já estão perdendo a fé nos mentores deles por que isso porque há prova de fogo de todos os médiums para ver de que lado realmente estão porque no meio dessa transição nós médiums estamos sendo testados e reprovados para sair da missão ao nos vendermos por dinheiro nos vendermos por fama nos vendermos por arrogância esse ego caímos muito fácil eu não pretendia estar aqui queria ser uma humana comum não posso não vim assim e sou grata por receber todo esse povo comigo agora é um assunto chato sério e eu estou feia vou pedir a todos vocês dessa live que não se alarmem e que não acreditem em mim se vocês não acreditarem em mim já é uma grande vitória para nós aqui do outro lado porque vocês não vão vibrar em derrota e sim em vitória não acreditando vocês vibram em vitória porque não há maneira de se proteger só essa que eu citei e é o que eu pretendo usar aqui e com a minha família fora isso não há mais armamento disponível faltam trabalhadores de luz então temos que nos virar com o que a gente tem magia encantamento vibração oráculo os deuses deuses a gente chama assim mas não são deuses eles mesmo chegam e falam somos a mesma coisa que vocês vindas todos da fonte o mesmo lugar não tem diferença eu acredito assim quem fala que alguma entidade ou dimensional é superior a nós isso é mentira todos somos um porque todos temos diferenças em vibrações nenhum é melhor que o outro são peculiaridades então há similaridade de vibração sim todos podemos ouvir os mentores podemos ouvir sinais dentro de símbolos e arquétipos que eles colocam diariamente na nossa frente não precisamos ouvir no ouvido ver na visão nem um oráculo mas eles estão diariamente com vocês é uma convocação é um pedido de alerta o que são feitos acordos feitos já foram desfeitos muitas pessoas sentirão dores em lugares que não antes foram vistos e procurarão médicos e não acharão é retirada em massa de chips implantes acordos maldições do corpo de vocês todos todos sem exceção a vidas anteriores a não ser os entrantes fizemos acordos não é coisas de agora fazemos acordo com a inteligência de uma câmera de um celular que bota um filtro como essa inteligência modela o nosso rosto conforme a gente se mexe é uma identificação por uma IA e este processo digo vocês é muito grande estamos todos chipados não tem o que fazer o que tem a fazer como vamos usar isso o nosso benefício falando como agora então o que eu peço é o seguinte não acreditem se não acreditarem para mim a elevação espiritual de vocês vai ser muito grande e vamos conseguir passar por isso então segundo as informações que a gente tem aqui além dessa viagem astral que a gente que a gente fez eu falo a gente porque eu sempre falo a gente é porque eu e eles juntos para mim é uma coisa falo sempre no plural a minha família meus companheiros meus amigos então como se proteger segundo que eu vi nenhum alimento de origem que venha do mar nada nada alimento alga peixe qualquer tipo que venha do mar nada que venha do mar mar eu vi mar depois eu vi os pequeninos com uma doença derivada de uma carne de um animal específico eu não entendo como uma mãe um pai pode dar uma é uma carne pesada mas acontece né de ovelha então acontece sem entrar com o lado veterinário nada disso é não grata como digo outra coisa que eu esqueci de citar na visão é o seguinte esse povo armado vai bater nas casas dessas pessoas que estão abrigando por amor outras pessoas vamos ver se eu estou sendo claro as pessoas que estão abrigando e que nem conhecem ninguém botar pra dentro porque o intuito é as pessoas aconteceram uma coisa dessas um conflito e a pessoa o intuito dela é se proteger ela e a família o resto que se lasque beleza é isso aí o intuito mas vai haver pessoas que vão pegar pessoas de fora que nem sabem quem são vão botar pra dentro pra guardar porque já sabiam que isso ia acontecer então já se esquematizaram pra guardar essas pessoas o povo esse do conflito armado com armas e tudo mais e equipamento capacete diferente que eu nunca vi muito tecnológico pra Brasil vai chegar e bater nessas portas e vai levar esses videntes esses bruxos essas pessoas que tem premonição qualquer tipo de vidente bruxo que tenha brigado vai bater e vai perguntar vocês sabem que ia acontecer desde quando por que vocês estão preparados há muito tempo por que vocês já estão morando em lugares estratégicos e estão com comida sobrando e estão com lugar sobrando pra brigar tanta gente por que que vocês estão fazendo quem é que contou isso pra vocês da onde veio essa fonte se estava muito bem escondida estava muito bem escondida o dia a hora e o momento do conflito por que vocês sabiam disso e vamos ser levados todos nós uma segunda inquisição uma maravilha aí nós vamos estar na inquisição lá cantando porque é o dia a hora e a vitória se a gente for levado pra inquisição vai ser a certeza da vitória que é onde essas cidades vão emergir e vai mudar tudo sabe Flávio parece uma uma viagem muito grande assim um delírio muito grande não é só eu eu sei de vários médiums das minhas companheiras aqui do meu clã físicas gurias que trabalham comigo no astral a gente vê isso lá a gente acorda a gente se liga de manhã e diz assim tu viu que eu vi ela vi tá e é assim foi assim teve esse mar teve teve isso teve a montanha teve teve desabamento teve teve vulcão vulcão não teve rachadura tremor teve sabe e bate todas as histórias a gente fica se olhando dizendo meu Deus da onde que vem isso pra nós essa informação né então eu acredito assim não é que a gente duvide da gente é que a gente nem às vezes eu e elas a gente nem combina e todas se comunicam a minha filha também então assim a minha filha me disse hoje da minha mãe te vi bilocada no meu quarto tu estavas lá então é dons é coisas que saem que a gente duvida é tão absurdo é tão fantasioso é tão é um conto de fada tão grande é uma Disney tão alardeada que até a gente duvida da gente sabe é uma coisa tão é aí vai lá um famoso fala a mesma coisa a gente ainda não fica satisfeito e acha que tá falando bobagem e se bota pra dentro da gente se fecha e para de se comunicar e para de passar informação mas eu digo pra vocês é um teste tão grande tão grande pra nós médiuns porque a gente já tá dentro da guerra quer dizer do conflito e a gente não pode sair então eu não gosto de falar coisas ruins eu não gosto de alardear coisas ruins pra mim isso não existe não existe pra mim simplesmente não existe isso que eu penso a Daniela disse o seguinte Cláudia sim por que que você pediu pra não acreditar no que você está dizendo porque o meu jeito Cláudia gosta de ser desde os meus três anos de idade onde eu ouvi com três anos de idade a primeira vez eu sou teu mentor eu sou a tua mentora eu sou teu eu sou tua pombagira eu era adventista do sétimo dia eu nem sabia o que era isso eu sou tua bruxa meu nome é tal meu nome é tal meu nome é tal e eles me acompanhavam 24 horas estavam sempre comigo então me perdi na pergunta mas eu vou repetir é uma comunicação tão certa é tão é tão quer que eu repita quer que eu repita a pergunta pra você é pode repetir ela quer saber por que você pediu pra não acreditar no que você disse sim porque eu sou tão positiva tão positiva que eu não eu uso a fórmula que eles me ensinaram se eu acreditar no ruim o ruim vai acontecer eles falavam isso pra mim se tu acreditar no ruim se tu tiver medo se tu acreditar no ruim isso vai acontecer então como eu era criança não entendia falavam de vibração essas coisas assim mas eles falavam se tu pensar coisas ruins vai acontecer e se tu só pensar coisa boa vai te acontecer e eu acreditei naquilo e é o que eu sigo até hoje então por que que eu peço pra não acreditar em mim porque vocês ouviram aí ah pensou não isso é bobagem dela então a vibração de cada um pra fora não isso é bobagem nunca vai acontecer vocês estão vibrando pra não acontecer isso é magia é magia universal é não acreditar no ruim ele não acontece porque o nosso computador quântico ele trabalha assim se eu mentalizar se eu materializar na minha mente que tal coisa é aquilo ali ou que eu vou ter uma coisa eu tenho isso é magia isso é computador quântico esse é o poder que a gente tem eu já experimentei fisicamente eu falo do que eu já vivi se eu dissesse eu quero amanhã um carro tal cor o carro tava na minha porta se eu quisesse tal coisa tava tudo eu tinha essa capacidade que eles me ensinaram a não dizer não por não não isso não existe no meu vocabulário não existe eu vou conseguir e eu não sei também se é do povo cigano que o povo cigano não tem isso de não essa visão dessas invasões com esses exércitos será no mundo todo eu vi como eu disse eu vi aqui aqui eu quando eles me levam pra alguma parte do mundo Japão Austrália Egito alguma coisa que eles querem que eu veja eles me levam pro país eu identifico o país eu vi aqui porque as ruas eram aqui né eram daqui aqui Brasil pessoal do chat vocês tem mais alguma pergunta pra fazer pra Cláudia se tiver escrevam aqui por favor Cláudia você tem mais algo a dizer enquanto o pessoal decide se vai te fazer alguma pergunta não Flávio era era só isso que eu queria falar é contando também que esse lugar que a gente se encontra aqui ele tem um portal abaixo de Órion aqui a constelação de Órion tem um portal bem acima da estrela de Aldebaran ela é bem místida no céu aqui e nesse portal sai sempre três naves vermelhas que a gente identificou como batedores por quê? porque de dentro desse portal que fica no meio de duas árvores aqui bem perto embaixo de uma pedreira no caso essas naves batedoras saem elas são vermelhas e dá um tempo de aproximadamente uns 15 20 minutos vem a nave maior sai por esse portal essa nave é em forma circular ela é redonda é uma bola e ela emana uma luz azul sempre sempre azul bem azul já tivemos também de dentro desse portal naves triangulares essas naves são duas vermelhas e uma branca na frente já tivemos acima de nós aqui já tivemos naves de outro portal em cima da minha casa é também em forma de bola bem grande bem bem consistente aqui acima da minha casa e esses portais cada vez que eles dizem saiam pra rua a gente sai tal horário sempre tal horário a hierarquia é muito disciplinada então ela diz tal horário você tem que sair tal coisa a gente segue a regra e eles saem pelos portais e a gente pode ir no pátio aqui como diz na grama no pátio que é no fundo onde fica a gente pode se direcionar essa nave fazer perguntas e perguntas vocalizadas e receber respostas mentais eles se comunicam com a gente quando a gente não fica muito tempo é porque eles não podem ficar muito tempo ali a conversa rápida a gente entra é os seres estelares começam a fazer uma canalização através de mim eu já eu acredito que é uma canalização mas eu ao mesmo tempo tenho um tipo de incorporação mas o braço fica duro fica parado o braço esquerdo não se move aí se nota que eles estão usando um meio de se comunicar então não é uma psicografia é uma eles mudam a voz eles falam tudo a Morgana hoje não veio também ela só vem de noite mas assim tudo chega nesse ritmo todo dia todo dia todo dia tem comunicação dos seres todo dia já vieram sirianos já vieram andromedanos já vieram mais o povo de sirios aqui na minha casa digo a vocês que o povo siriano é bem constante bem constante mesmo a Lorena Alves a perseguição será religiosa não ela será investigativa ela será investigativa não importa a religião que que tiveram contatos de orientação que isso ia acontecer porque não foi só os despertos tem gente na católica tem gente na budista tem gente em tudo que é religião sabendo do que vai acontecer não é uma coisa de médium que acredita em ET não e isso é geral geral todos vão saber aí vocês vão perguntar só no Brasil o que eu vi é que não é uma censura eles vão bater na porta pegar as pessoas levar e vão perguntar não interessa a religião que tu é eles vão notar o que tu sabe eles querem saber como que tu sabe te proteger é só isso a Larissa disse aqui sinto a minha mediunidade aumentando aos poucos entretanto estou sentindo alguns dias mexerem em minha cabeça durante a noite seria isso alguma programação? bom o que eu sei é o seguinte eles estão colocando um capacete tá realmente literalmente é um capacete energético mas ele tem uma densidade porque tu sente ele aqui nos pontos da cabeça ele é tipo um arco dessa grossura assim ele tapa todo esse chakra aqui aqui o chakra coronário ele deixa aberto é como se fosse uma coroa larga que tapa aqui aqui tem cada na cabeça tem vários tipos de chakra que se conectam e ele pulsa quando tu sentir esse desconforto na cabeça fica bem quietinha e faz levemente pros lados assim pra ver se tu sente ele tu vai sentir ele batendo nas tuas têmporas assim e ao mesmo tempo esses eu chamo o bip que muda a vibração ele fica assim na cabeça aqui na testa dá muita coceira eu tô assim eu digo ih vou botar no capacete mas e todos vão receber esse capacete todos é um capacete que tu tem e não te julga ah eu sou indigna o que que eu vou fazer com isso ele está no lugar certo no momento certo na hora certa ele vai ser ativado e você vai ver o que que vai acontecer é muito legal a Daniela podemos sentir algum efeito físico ao implantarem esse capacete sim o efeito físico é doloroso sim eu eu é muito muito o que vocês vão sentir quando colocar a primeira vez é vocês vão sentir muita dor aqui nas tempras como se fosse masfincar devem dizer tô com enxaqueca tô com enxaqueca não é literalmente uma dor horrível aí o que que acontece tô com enxaqueca tá me doendo aqui tô dizendo masfincar tô enxaqueca aí tu vai lá e toma o remédio da enxaqueca mas o remédio de enxaqueca é forte pra vocês terem uma noção o grau da dor aí tu toma o remédio da enxaqueca e espera não passa de jeito nenhum aí tu começa a enlouquecer porque começa a apertar ele começa a sentir uma sensação de aperto ai meu Deus vai me dar um troço eu vou ter um AVC vocês pensam não aí vai no médico aí o médico mede a pressão a pressão tá 12 por 8 não é AVC não é pressão alta não é enxaqueca o que que é? é o capacete nem simples não é Flávio tão simples que parece até mentira mais alguma coisa que você queira contar nessa live? acho que não acho que tá bom então considerações finais se despeça da nossa audiência pessoal desculpa eu tá meio estranha né é uma live assim que me pegou de dia vou explicar pra vocês nas considerações finais de dia eu sou uma pessoa a noite eu sou outra porque eu capto energias do ambiente eu tô cheia de proteção em cima da minha mesa aqui porque eu não ia conseguir nem fazer a live de tanto que eu recebo energia durante o dia então quando as pessoas descansam sete e pouco da noite chega todo mundo em casa vai descansar até as oito tá todo mundo jantado acomodado vendo Netflix a Cláudia descansa a mente dela e pode dar uma comunicação melhor pra vocês desculpe ser simplista não ter me aprofundado mas estão me puxando pra tudo que é lado um monte de pedaço e eu não consigo olha no finalzinho do programa a Larissa fez uma pergunta aqui eu queria saber o que significa esse capacete porque sim sinto muitas dores físicas sim o capacete ele é pra ele é pra te passar informação entende antes eles abduziam passavam trocavam né botavam implante botavam chip botavam não sei o que agora não pode implantar mais chip aí você já é um fulano fala que pode outro diz que não gente não pode não pode mais implantar chip tá então o que que o povo vem ele te acopla esse capacete virtual que tipo eu digo vibracional e ele vai te implantar pelo estímulo do cérebro entendeu é uma é um celular com NFC só isso mais moderno rebobinem a fita assista novamente o programa chegou atrasado é só rebobinar nós nos veremos logo mais às 20h30 no canal Flávio Vale deixa aí o teu like o teu comentário tenham uma ótima tarde e até logo mais um abraço de alma namastê namastê tchau tchau tchau